Estamos de volta e olha só, hoje a Elayne trouxe pra gente um suco que acelera o metabolismo. Boa tarde, Elayne. Boa tarde, Elayne. Sumida, faz tempo que você não vem participar aqui do programa, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, suco no verão é tudo de bom, né? Então se ainda vai te ajudar a emagrecer, porque essa é a ideia, acelerar o metabolismo. Isso, a gente pode estar utilizando ele ou nos lanches, de manhã ou à tarde, ou como pré-treino. E o mais importante, com tudo que a gente tem em casa. Estamos topados comer bem, mas hoje nós vamos beber bem. Comer bem. Oferecimento. Cossipa. É cooperativa. É hiper. É pra você. Bom, e quais são esses ingredientes que vão acelerar o metabolismo? A gente vai utilizar uma maçã verde, uma unidade, meia beterraba, meio pepino, algumas rodelas de gengibre, quem gosta mais picantezinho, e um suco de um limão. E 200 ml de água. E não tem nenhum adoçante, nenhum mel? Nada. Nada, nada. A própria beterraba vai estar adoçando esse suco. Então vamos ver esse suco que acelera o metabolismo. E agora no verão, coloca um gelinho pra ficar bem gostoso, né? Fica muito bom. Aí vamos substituir tudo quanto é refrigerante. Gente, olha só que lindo o nosso suco e ainda tem mais aqui, né? Rende bastante. Rende bastante, né? Na verdade é um suco, mas é quase um frappé, né? Isso. Fica bem grossinho mesmo. Vamos ver que gosto tem. Aqui nós temos pepino. Massa verde. Massa verde. Beterraba. Beterraba. Limão. Limão. E gengibre. E gengibre. Bom, bom. Pro calor, geladinho, ardidinho do gengibre, ardidinho do limão, gostoso. E pensar que vai acelerar o seu metabolismo, não é? E ainda da saciedade. Exatamente. Sim, porque é bem grossinho, gente. É um frappezinho mesmo. Meu amor, obrigada. O que você falou que vai gravar na próxima vez que você vier? Uma receitinha bem gostosa. De quitutes? De quitutes. Ah, então não demore, tá bom? Pode deixar. E aí